Prefeito Gilmar Soutier e também com a secretária da Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Michele Treze, são aqui conosco para falarmos a respeito da programação dos 30 anos de Travesseiro, festividade que ocorreu no sábado à noite com o lançamento da programação, aniversário que foi no domingo, né, uns 30 anos. Prefeito, secretária, muito bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia Aline, bom dia Fabiano. Para nós é gratificante estar aqui de novo, poder, nós termos essa conversa, agradecer o convite, a oportunidade, é importante nós poder divulgar alguma coisa que está acontecendo no nosso município, que é satisfatório nós poder fazer essa parte aí. Michele, tudo bem? Tudo bem, bom dia Fabiano, bom dia Aline, bom dia a todos os ouvintes. E a gente fica muito realizado em poder compartilhar um pouco das nossas programações, dos nossos projetos, nesse ano que comemoramos o 30º aniversário do município. Vamos falar um pouco sobre a atividade que ocorreu no sábado, que foi o lançamento da programação dos 30 anos, mas também foi uma noite de homenagem à Comissão Emancipacionista, lá estavam, ou os que fizeram parte da comissão, ou representados, porque muitos já não estão mais conosco, e foi uma atividade, uma ação muito bacana e até emocionante para quem esteve lá, essa homenagem, lembrando lá, 30 anos atrás, a luta desses integrantes, né, prefeito? É, para nós foi bem importante, eu acho, poder homenagear essas pessoas que há 30 anos atrás ou mais se prontificaram, né, em trabalhar para hoje Travesseiro ser o que é, né, o município que é evoluindo, crescendo, aí a gente vê vários municípios na volta, que naquela época, né, tiveram a mesma conduta e a mesma poder, poder se emancipar, se desligar do município humano e com isso evolui, né? Isso é qualidade de vida, é evolução em todos os sentidos, né, em todos os segmentos do município, para nós, hoje Travesseiro está caminhando, caminhando, vamos dizer assim, passos largos ao crescimento, evoluindo com essas obras também do Governo do Estado que está vindo, né, a gente sabe que isso aí só evolui na volta aí para nós, no sentido geral. Prefeito e secretária, a partir do sábado, uma série de eventos, uma série de projetos, de iniciativas irão acontecer ao longo de todo o ano. Exato. E por que deste formato diferente de alguns municípios, que celebram às vezes com um evento pontual, então o porquê e também o que a gente já começa a esperar a partir de agora. Exato. Nós temos uma programação ao longo do ano, como tu disseste, e o nosso objetivo com isso é envolver a nossa comunidade nesses eventos com maior divulgação e mais tempo para a gente se organizar. E a gente, então, pensando, né, que é um ano inteiro de comemoração, né, em função dos 30 anos, a gente pensou, então, em diluir as programações e não concentrar todas elas em um único dia ou dentro do mês de março. Mas, como esse nosso evento de sábado foi o lançamento oficial, o primeiro evento oficial, nós temos, então, agora, no próximo sábado, a Rústica dos 30 anos, que, inclusive, nós estamos com todas as inscrições já encerradas, né, nós esgotamos o limite de inscrições, 300 inscritos para a Rústica, e é uma atividade, assim, que está sendo realizada em parceria com o SESC, com as escolas do município também, com a escola estadual também, e a gente convida as pessoas a participar desse momento, né, um momento bonito, bacana. Foi feita também a obra de recapiamento da avenida, então, vai ser um momento, de certa forma, também inaugurar essa obra, tão importante que foi, né, e nós também tivemos no domingo... É sábado à tarde, Michel? É sábado à tarde? No sábado pela manhã. Manhã. Alargadas, oito e meia. Ok. E no domingo também tivemos, no dia 20, né, o início do Campeonato Municipal de Futebol Amador, tá, essa travesseira de 30 anos, então, bastante programações ao longo do ano, então, eu posso explicar um pouquinho mais ao longo do programa? Foi diluído só pra gente passar, então, as principais atividades, né, começou o campeonato, né, agora tem a Rusca no final de semana, e ao longo do ano, então, praticamente todos os meses com alguma atividade, é isso? Isso aí. Então, no mês de maio, nós vamos ter também o Festival da Gastronomia, Feira do Agricultor, e também a Feira da Saúde, então, nós vamos concentrar esse evento perto da Praça Municipal. Em julho, nós teremos encontro de orquestras jovens, né, que nós temos uma tradição muito bonita, e uma cultura muito forte lá no município, em termos de música, né, no sábado a gente pôde comprovar isso, onde as nossas orquestras se reuniram no mesmo palco pela primeira vez, e foi um momento muito emocionante pra todos. E depois, no segundo semestre, também mais programações envolvendo a comunidade. E o que a gente percebeu lá no lançamento, foi dito isso também, né, é que a ideia, né, prefeito e Michele, é envolver as culturas, né, tem atividades esportivas, tem atividades culturais, tem atividades pra jovens, tem atividades pra melhor idade, e é isso, né? É, pra todos os segmentos, pra todas as idades, nós temos programações, então acho que assim, ó, a ideia é, na realidade é aniversário, todo ano o município tá, né, mas 30 anos é sempre 30 anos, então a gente fez uma programação bacana, assim, dentro do que cabe do município, né, a gente envolve, toda a programação envolve custos, né, então a gente cuidou também, né, nessa parte, né, Fabiano e Aline, pra gente não extrapolar daqui a pouco, em termos de custo, porque a gente sabe que nós temos um histórico aí de 2020, 2021, né, que a gente teve vários problemas aí com a questão da pandemia e tudo mais, né, então nós temos que ter uma certa cautela, enxergar, nós temos agora, nós tivemos agora a questão da estiagem também, né, na agricultura, nós somos um município agrícola, nós temos que enxergar que a gente tem que ter os pés no chão e trabalhar com a questão do orçamento também, pra poder, não só investir em festividades, né, nós temos que enxergar a evolução e o andamento do município no geral, né. Claro. Prefeito, então vamos aproveitar essa pauta, essa observação que o senhor faz, pra lhe perguntar, neste cenário de saúde, como que a gente pode falar, o que a avaliação a gente faz do município pra nossa audiência, pensando que aqui a gente até já tá usando a expressão pós-pandemia, né, flexibilização do uso de máscara, então a gente já vive um cenário muito melhor, qual a avaliação que se faz lá na cidade? Não, pra nós a questão saúde hoje, nós estamos assim bem amparados, né, questão pandemia, eu acho que já tá, que nem você falou, né, isso já tá sendo, passando já, né, nós já estamos hoje, também a, ontem a gente decretou a questão do não uso de máscaras, enfim, acho que tá abrindo já as exceções, nas empresas, enfim, algumas restrições ainda, mas a maioria tá nas escolas também, né, então, nós hoje, na realidade, não temos nenhum caso ativo lá, no município, ontem no caso, né, de covid, e quatro casos que hoje, nós temos alguma coisinha de problema, que é a questão da dengue, né, então, mas é coisa mínima, tá sendo feito um trabalho nas comunidades, de avaliação, enfim, com as agentes de saúde, com o pessoal da saúde, mas em termos de saúde, assim, tá bem encaminhado, nós temos um projeto de cirurgia de prótese, então, assim, hoje, travesseiro, tá bem assistido na questão saúde, né, todos, todas, a gente ampliou atendimentos no posto, com contratações de, de novos profissionais, então, nós estamos trabalhando a par da saúde, porque é uma necessidade, nós somos um município pequeno, nós temos muitas pessoas da, da terceira idade, aí, que depende bastante da questão de, de, de um acompanhamento, né, então, mas assim, acho que tá bem, bem encaminhado e bem assistido a questão saúde em travesseiro. Pegar o gancho da saúde para a educação, que a Michelle está aqui, a secretária, a gente sabe dos investimentos que foram feitos na, na escola, em termos físicos, mas há uma preocupação também com a qualidade do ensino, né, da preparação do professor, e também, isso na, na rede municipal, mas também há uma sintonia com a escola estadual, lá em travesseiro, né, Michelle? Sim, a gente sempre procura trabalhar em parceria, com as escolas da rede municipal, e a escola da rede estadual, visto que são todos os nossos munícipes, então, a gente tem essa preocupação em atender, né, a todos. Então, a partir desse ano, a gente também envolveu a escola da rede estadual em atividades esportivas, né, por exemplo, a questão da, do uso da academia, com aulas de hidroginástica, tá sendo disponibilizado, e também nós temos serviços de atendimento com psicopedagogo, que também são disponibilizados, entre outros, outras profissionais, e nos eventos, a gente também sempre envolve, né, as três escolas que nós temos, e é muito bonito, assim, trabalhar em equipe, a gente tem uma equipe muito boa, lá no nosso município, no ano que vem, em 2023, comemoramos 20 anos de turno integral, é uma proposta inserida no currículo escolar da rede municipal, e a gente quer sempre levar isso muito embaixo do braço, né, como um regulamento, né, de investir com qualidade na educação, através da formação continuada, oferta de atividades diversificadas nas escolas, nós também temos a robótica sendo praticada na escola da rede municipal, e, enfim. município de Travesseiros alunos no ensino fundamental tem o contraturno, passam o dia em função das atividades da escola, passam o dia em função da escola, nós temos três tardes que são obrigatórias, uma tarde onde os alunos vão para casa, então, eles ficam com as famílias, enfim, na companhia da família, e mais uma tarde opcional, então, para quem quiser e tem condição de ter os filhos em casa, a gente sabe que o município é essencialmente agrícola, muitas famílias vivem dessa atividade, também querem ensinar os filhos a função para fazer a sucessão familiar, então, a gente pensou nisso também e houve essa flexibilização para ter duas tardes que eles estão em casa e três na escola, e a gente consegue ofertar com qualidade todas as atividades que antes também eram desenvolvidas. O prefeito Gilmar apresentou no sábado projetos futuros, né, prefeito, essa questão da ligação travesseiro Arroio do Meio, que é uma luta de anos, até mesmo antes da emancipação, se buscava a ligação da VRS 811, 811, foi anunciado também uma sequência de asfaltamento para o interior, né, para a localidade de Picada Vinagre, e o centro administrativo também é algo que há muito tempo se almejava aí de uma nova estrutura para a prefeitura. É, nós temos aí, fomos contemplados, né, Fabiano, com duas obras do governo do estado muito importantes, essa da VRS, ela é muito significativa, né, tanto para nós que nem para Arroio do Meio, é uma obra de bem mais de 30 anos, né, então, vem o encontro e o desenvolvimento, né, o crescimento dos dois municípios e travesseiro vai ser contemplado, é um significativo, assim, bem importante porque vai evoluir em todos os segmentos, né, agricultura principalmente, a escoção da produção e a questão do centro administrativo, a gente fala hoje uma obra até o, eu acho que é a obra mais importante que a gente está pleiteando por necessidade até de espaço físico, nós estamos hoje, a casa que nós temos hoje lá era a antiga subprefeitura de Arroio do Meio, né, então não comporta mais o município está evoluindo, está crescendo e nós temos que evoluir junto, caminhar junto, então é uma obra muito importante, ela está, ela foi divulgada já no sábado, né, e agora consequentemente vai ser divulgada mais breve, mais em conta, né, a parte interna também, da forma que nós vamos fazer ela, mas assim, é uma obra bem importante e obras vão acontecer todo ano, né, nós temos projetos futuros aí, bem bons aí, tanto nos interiores, né, com pavimentação, com outras obras aí de umas reformas, a gente fez uma reforma com uma pintura, com um posto de saúde de três saltos baixos, nós temos um posto que faz atendimento duas vezes por semana, com ampliação do atendimento também, para o pessoal não precisar se dirigir até a sede, então melhorias constantes, né, é o objetivo de qualquer administrador, qualquer gestor, nós temos que tentar fazer melhorias e vir ao encontro do nosso povo, né, é o nosso compromisso como gestor, tentar fazer melhorias em todos os segmentos, né. Pegar um gancho dessa questão das ligações, né, essa importância de ligar o município Manc, Arroio do Meio com o travesseiro, que é, digamos assim, não sei quantos quilômetros dá para feita ali? Hoje a travesseira Arroio do Meio é 22, mas a obra é 6 quilômetros. 6 quilômetros que é o que falta, né, e com a duplicação da 386, né, que vai até Marques e Souza e atravessar a ponte, você acaba encurtando também a distância e facilitando o acesso até para a atração de empresas, né, com certeza, com certeza, é um objetivo, é esse também, a gente até adquiriu uma área de terra agora, está em fase de conclusão também, a parte burocrática, onde a gente vai ter uma área de terra para uma área industrial, né, para a gente poder oferecer algo para as empresas ingressarem no nosso município, né, empresas de pequeno, médio porte, né, que hoje é o nosso, a nossa realidade, até por questão de mão de obra, né, nós não podemos trazer uma empresa hoje a travesseiro que precisa de número de mão de obra excessiva, nós temos que ter, é a nossa realidade, mas eu acho que estamos caminhando, estamos no caminho certo. Prefeito, se nós olharmos para trás, né, para esses 30 anos de história, para aquilo que foi construído, para aquilo que foi recalculado, né, em algum momento se para recalcular a rota, ajusta algumas demandas e segue, e o senhor hoje como administrador, gestor público, daqui a 30 anos vai olhar para o seu mandato, vai olhar para essa história e vai contar, vai estar aqui contando os mais 30 anos que passaram do município, o que espera nesses próximos 30 anos? É uma curiosidade e a gente fica até assim, não tem muito como fazer essa medição, né, mas da forma que está andando vai estar muito diferente, né, porque as coisas são muito rápidas, né, a evolução é muito rápida, então a gente até está, foi feito o lançamento do livro, né, que a gente está escrevendo, no livro dos 30 anos, eu acho que ali é um começo da história, vai ficar marcado e daqui a pouco, daqui 20 ou sei lá, daqui 30, a gente vai poder mencionar o que que evoluiu em travesseiro, então acho que assim, tá, tá evoluindo e nós temos, temos espaço, nós temos cultura, nós temos condições de crescer gradativamente e bem, né, eu acho que o município, a preocupação hoje é manter a agricultura, né, que hoje é, acho que assim, um desafio bem grande que nós temos hoje é tentar a sucessão familiar, que o município hoje, ele é gerado pela agricultura, então isso é uma certa preocupação, não minha só, vai ter que ser dos próximos gestores, né, porque, para nós manter toda essa estrutura que nós temos hoje, que a gente fala de uma boa educação, com a saúde, é interessante também, poder continuar esses atendimentos, a gente tem que manter a receita, né, então isso, acho que assim, é uma preocupação constante de qualquer gestor que assumir a parte do município vai ter que ter, então não é só pensar no que vai fazer, nós temos que pensar no que nós estamos recebendo, né. Muito bem, e o livro que conta a história dos 30 anos, teve o lançamento oficial no sábado, a escritora Neuza Alberton, né, Michele, e agora, até o dia 20 de abril, a comunidade de Travesseiro pode ajudar a escolher o nome, já foi lançada essa enquete, lá no Facebook da Prefeitura, e tem quatro opções, é isso? Exatamente, nós temos agora, então, a colaboração da nossa comunidade, para ajudar na escolha do livro, do nome do livro, porque a gente quer valorizar a participação da comunidade e construir essa história bonita, que é contar nesse livro a nossa história, período pré-emancipação também, desde a colonização, a Neuza, que é a escritora, ela está trabalhando no livro há vários meses, a ideia surgiu lá no primeiro trimestre da nossa gestão, e eu sempre falo, é o nosso dever proteger esse nosso patrimônio histórico, é um material muito rico que a gente tem hoje, pessoas que ainda nos podem contar essa história ocorrida há tantos anos, então, é o nosso dever fazer isso, e nos orgulha muito poder produzir esse material, porque até então, nós não tínhamos a nossa história em uma única obra, eram materiais esparços, contando um pouco da história, e assim a gente vai ter agora um material completo, muito bonito, o livro vai ficar muito bonito, então a gente espera e convida a comunidade a participar na escolha, votando lá na enquete que está na página oficial do Facebook, inclusive fixada lá no comecinho da página, num ícone amarelo, as pessoas podem entrar clicando no ícone e votar nas quatro opções de nome para o livro. Feito isso, depois tem até o mês de abril para a escolha, e daí depois o livro já vai para a produção, a ideia é que saia esse ano ainda? Sim, e a nossa ideia é, como o prefeito anunciou no sábado, em comemoração a esses 30 anos, presentear cada família com um exemplar do livro, todos estão comemorando os 30 anos e é a comunidade que está de parabéns também. Que vai se chamar ou Travesseiro Sua História Seu Povo, ou Travesseiro Uma Terra com História, Travesseiro Uma Travessia pelo Tempo, ou Nossa Terra, Nossa Gente, Nossa História, são as quatro opções. Tive vontade de voltar nas quatro. Eu mesmo? É difícil a escolha, né? É difícil a escolha, muito bem. Tá certo, pessoal, muito obrigado pela presença, parabéns aí pelos 30 anos, uma data significativa, o evento de sábado também significativo, certamente marcou quem esteve lá, quem acompanhou também pela transmissão do Facebook da Prefeitura e a comunidade convidada a participar dos eventos aí nos próximos meses, né? que ao longo do ano ainda lembra dos 30 anos do município. Prefeito Gilmar, secretária Michele, muito obrigado aí. Fico agradecido pelo convite, dizer para a comunidade Travesseiro também que está todo mundo de parabéns, acho que há 30 anos é uma história, cabe a todos, né? A evolução, acho que desde os primeiros, primeiros, primeiras pessoas que se preocuparam em fazer parte dessa história, então está todo mundo de parabéns, agradecer mais uma vez aqui pelo espaço e um bom dia a todos, ouvintes. Sempre as ordens. Obrigado, Michele. Eu que agradeço o espaço, também agradeço a oportunidade de estar à frente desse trabalho, né? Na secretaria, está me deixando assim bem orgulhosa e eu quero finalizar também agradecendo a comissão organizadora dos eventos. Nós temos todas as secretarias envolvidas nesse trabalho que está sendo feito ao longo do ano planejando os eventos, então todos estão colaborando e trabalhando para que isso aconteça, né? Então, o meu agradecimento especial para essa comissão que tanto está se dedicando e trabalhando para que os nossos eventos sejam realizados com sucesso. Muito bem. secretária Michele Treza da Educação, prefeito Gilmar Soutier do município de Travesseiros, só dizer que a Aline ficou brava comigo porque eu não levo ela junto sábado, né? Então, no próximo evento você sabe que ela vai estar comigo lá, tá? Com certeza, a gente vai ficar muito feliz. A comunidade pediu o prefeito, a secretária, ontem a comunidade aqui interagiu e falou a verdade. Cadê a Aline que não foi junto? O Fabiano não me levou. Não fui convidada. Não fui nem convidada. Não pode separar a dupla. É, e ele ficou ostentando que foi muito bem servido, né? Sim, muito bem. E eu aqui, né? Eu fiquei sozinha, enlageado. Mas é isso aí, esperamos o próximo evento em Travesseiros. Tá bom, valeu. Obrigado, obrigado, pessoal. Você tá convidada ali. Obrigada, obrigada. Nove horas, vinte e dois e quatro da temperatura, vem aí o Independente Notícia, já voltamos com mais Panorama.